Olá, meus amores! Eu sou a Tata Velasquez. Seja muito bem-vinda ao meu canal. Você que não me conhece, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui é o canal Empreendedoras da Noite, onde eu vou falar tudo sobre essa profissão. Espero de coração que ajude vocês de alguma forma. E hoje eu trouxe um tema de quais as melhores boates para trabalhar como garota em São Paulo. Primeiro eu quero começar que para mim não existe a melhor boate. Você deveria pensar de uma forma, qual boate que me traz mais retorno financeiro? Essa é a melhor boate. Porque é essa que vai te dar mais um retorno e você vai poder faturar muito mais. Então, essa é a melhor. Aquela que você se sente bem, que você se sente confortável, que você se sente segura. que a estrutura possa te receber em questão do atendimento, quarto, tudo. Você precisa avaliar esses pontos. Os clientes, as regras da casa. Isso é que classifica a melhor casa para você. Porque às vezes a melhor casa para mim não vai ser a melhor casa para você. Às vezes aquela casa que aquela sua colega falou que é boa, maravilhosa, às vezes é para ela, mas não é para você. Então, é sempre bom a gente sempre mostrar os dois lados, né? Gente, sempre os dois lados, sempre. Eu sempre falo isso aqui, eu sempre falo, né? E a casa bacana é aquela casa rotativa, que tem sempre entrada e saída de cliente rotativa. Tem muito quarto, rotativa nesse sentido. Tem muitos atendimentos. Você percebe o fluxo de quartos. Então, é uma casa que é muito boa. Os clientes são diretos. Eles vão mesmo para poder realizar ali. Entende? Então, uma casa rotativa é uma casa muito boa, tá? Eu vou te dar dois lados, tá? Que é o lado da casa simples e o lado da casa alto padrão. Tá? Por que esses dois lados? Porque, primeiro, que a casa simples, quando eu falo simples, é quando o programa é um pouco mais alto. ou, desculpa, um pouco mais baixo, e ele é baixo, o programa é baixo, mas a rotatividade de sobe e desce, sobe e desce é muito grande, né? E a casa de alto padrão, o programa é bem mais elevado, porém, às vezes, parece que a rotatividade é um pouco menor. Entende? Qual que é a diferença entre essas duas? que uma, você vai trabalhar muito a parte física, e a outra, você vai trabalhar bastante a parte mental, né? Então, assim, não tem para onde correr, né, gente? Por isso que quando as pessoas falam assim, é um trabalho fácil, não é fácil. Porque, mesmo que a gente pareça, não é. Porque, na casa simples, por exemplo, tudo bem, nossa, tá, tá, eu sobe e dó, você sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, mas quando eu vou somatizar tudo isso, deu um valor de um PG da casa grande. Então, assim, a impressão é que dá o quê? Nossa, se eu faço um PG só, eu trabalho menos, né? Então, assim, o físico, você vai trabalhar muito menos a parte física, porque é uma vez só, um valor só, duas vezes, três vezes no máximo ali, não sei, e ponto. Então, você não vai trabalhar tanto o físico, mas o mental, você vai trabalhar. Entende? Porque o mental é uma coisa que é extremamente cansativa. Porque, assim, quando o programa é mais alto, você tem que ter mais persuasão. Então, você, como é mais alto, bem mais alto, você tem que trabalhar o quê? As técnicas, os gatilhos, você vai ter que falar, toda vez, repetidamente, por várias vezes na noite. Oi, tudo bem? Tudo, vocês sempre vêm aqui, não vêm, eu vou, eu vou, eu vou. Você vai repetir sempre. Então, cansa muito, cansa muito o mental, entende? Mas se você conseguir um, dois, já é uma coisa positiva, uma coisa boa, entende? Por conta do valor. Mas ele também vai ser cansativo mentalmente. Ai, pois é, Tata, nossa, meu Deus, eu tenho que conversar com o cliente uma hora, duas, pra ver se ele vai, né? Pega no tranco e vai. É cansativo, é. É cansativo, né? Agora, ah, mas também se eu for pra uma casa pequena, que o valor é bem mais baixo, eu vou trabalhar pra caramba, porque é um sobe, desce, sobe, desce, o meu físico vai tá só, né? O pó, porque no final da noite vai tá bem cansativo. Enfim, no final do expediente vai tá realmente muito cansativo. Então, não tem como. O que que você precisa ver é o seguinte, qual que você acha melhor pra você? Qual que você se adapta melhor? Aquele que é o sobe e desce, e assim, mesmo assim, ah, não importa, mas todo dia eu trabalho, não corro risco, é pouco, mas todo dia eu trabalho, sobe e desce, sobe e desce, todo dia eu trabalho. Todo dia eu saio de lá com dinheiro. Mas é rotativo, não tem acepção de clientes, por exemplo, é o que vier, o que vier você atende, né? Mas o PG é mais barato, mas porém pode ser que você corra, assim, a expectativa de você sempre trabalhar, você sempre vai trabalhar numa casa pequena. Principalmente se você se destacar. Entende? Numa casa pequena, às vezes, tem vários tipos de beleza, mas se você tem uma beleza assim, você acaba se destacando na casa pequena. É isso que é os tabus, né? Ah, não, eu trabalho numa casa grande, imagina que eu vou pra uma casa pequena, né? Mas se você for pensar, para, pensa um pouco. Cara, talvez numa casa pequena eu vou me ter um destaque gigantesco, né? Porque eu não vou ter tanta... como que eu posso dizer? Não vou ter tanta concorrente ao meu nível, por exemplo. Falar isso, as pessoas já acham que, nossa, se sente, tal, 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 tal. Não, gente, eu tô falando um ponto que eu acho estratégico. Eu tenho que falar de estratégia, entende, amor? Entende? Então, não é bom, tipo assim, você pode optar, mas descartar, às vezes, uma possibilidade de você poder faturar de uma maneira diferente também é uma boa. Entende? Eu tô te falando isso, gente, porque eu já tive... Por eu ter trabalhado numa casa pequena, quando eu comecei a trabalhar na grande, eu não queria ir pras pequenas. Porque eu falava, ah, não, eu tô na grande, já sou, né, estrela, né, aquela estrela, então não vou me rebaixar uma coisa assim. Porque eu tô te falando isso, gente, porque eu vejo muitas, muitas meninas, muitas meninas. E quando tá numa casa um pouco mais inferior, quando fala da outra, ah, não, porque eu trabalho lá. Ah, não, aqui, eu trabalho lá, eu venho aqui só, tipo, desdenhando da casa pequena, mas tá lá, mas tá lá, né, é uma cor de louco. É, linda, você também já deve ter visto isso, né, mas enfim. Então, assim, trabalhar, às vezes, você trabalha mais, mas às vezes um PG, como que eu posso dizer, peraí. Então, assim, às vezes na rotativa, na casa pequena, você trabalha mais, mas pelo menos sempre tem, digamos assim. E no PG alto, numa casa mais de alto padrão, você trabalha menos o físico, mas também trabalha o mental, e acaba ganhando um pouco mais, tá? Então, mas assim, quando o PG alto, você tem que ter lábia, tem que saber vender. Tem que saber, tem que saber falar, tem que saber usar as palavras certas, as frases certas, tem que saber fazer o negócio. Gente, eu falei isso num vídeo passado, vou falar nesse aqui também. Caso você não tenha assistido, o CarreLive já assiste aqui, maratona aqui os vídeos, que você vai ver que sempre vai ter dicas boas pra você, tá? Que é assim, essa parte de venda, gente, a gente tem que agir isso como um grande negócio. Então, se você é uma pessoa que tem dificuldade de vender, então vai estudar sobre. Vai começar a entender como que funciona o mecanismo masculino, que é a mente masculina, pra você entender ele um pouco, entender as necessidades do seu cliente, pra você poder usar disso a seu favor. Ser inteligente, sábia. Entende, gente? É, eu tô te falando, porque eu tenho essa visão só hoje, tá, gente? Por isso que eu tenho trazido pra vocês, porque, trago aqui pra vocês, porque é o seguinte. Antes, eu não tinha nem esse pensamento, pelo amor de Deus. Eu não tinha esse pensamento de que eu tinha que pensar no cliente como uma possibilidade, como... O meu banco é dele que vai sair alguma coisa, então eu preciso pensar nas necessidades dele. Eu quase não pensava, muitas das vezes, eu não tinha essa coisa de ver, né, gente? Senão eu tinha que ganhar milhões, já era pra me estar milionária. Mas é porque, infelizmente, eu não tinha nenhum tipo de informação. Nunca ninguém me falou assim que eu precisava saber vender pra estar na noite. Quem é que fala isso pra você? Quem já falou isso pra você que você precisa vender pra estar na noite? Você precisa saber vender, você precisa entender a arte da venda, da persuasão, de capacidade de venda. Ninguém. Entende? Porque uma coisa é você vender um objeto. Porque ele não faz parte de você. Isso aqui é fácil, você vender isso daqui? Não, porque isso aqui é legal, porque isso aqui, né, você coloca, dá um ar elegante. Fora que é diferente, quase ninguém tem, você é exclusivo. Enfim, é diferente. Agora, eu quero ver quando a venda é de você mesma. É você vender o que você tem de melhor. Como é que você vai vender você pra você? Olha que louco. Como é que... Primeiro você tem que saber quem você é. Você tem que saber das suas qualidades e dos seus defeitos. Esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, saber exatamente o que você faz que traz benefícios para o seu cliente. De diferente da sua colega. A sua atitude, o seu jeito, o que você tem de diferente. Então, primeiro você vai classificar esses pontos. Entende? Entendendo, conhecendo mais sobre você. Sendo mais você. Ser um personagem, gente, é só na característica. Mas a sua personalidade não vai mudar. É uma característica que você impôs ali. Você se espelhou. Mas você com você, ninguém imita. Ninguém, ninguém... Porque cada um tem um jeito de falar. Cada um tem sua voz. Seu olhar, seu sorriso. Ninguém tem o que você tem. Então, você vai ter que evidenciar essas qualidades para passar para frente. E acreditar que isso ele vai querer comprar. Vai querer usar, usufruir. Vai querer experimentar. Entende? Ai, que louco! Eu sei que está dando um nó aí na cabeça. Eu sei. Eu senti daqui, linda. Eu senti daqui. Então, como o tema é quais as melhores boades para se trabalhar como garota em São Paulo? Vou te falar algumas. Mas não quer dizer... Por que eu falei tudo isso primeiro? Porque não quer dizer que essas são as melhores. Tá? São, assim... Eu vou falar de algumas que questão de estrutura me chama muito a atenção. Estrutura, cliente, ambiente, valores. Me chama muito a atenção. Óbvio, gente. Você sempre me vê falando dela e não tem como não falar. Questão de estrutura, escândalo. Né? Clientes, ambiente, quarto. Tudo. Escândalo, para mim, é o número um. Gente, vai ter várias outras. Né? Vai ter várias outras que é muito interessante. Mas é escândalo, para mim. Em questão de estrutura, eu nunca vi igual. Né? Muito parabéns para as pessoas que fazem... Que fez a estrutura da escândala. Porque realmente é uma casa extremamente luxuosa. Em questão de todos os pontos, eu acho que ela é muito, muito bacana. Sabe? Para curtir. Para... Para trabalhar. Para jantar. Tudo. Eu acho que ela é incrivelmente bacana. Segunda que eu sempre falo em questão de me sentir acolhida. É o connection. É uma mistura de clientes, tá? Tem de todo tipo de cliente. É, de todo tipo de cliente. Mas em questão de... Não sei se é os funcionários que são muito amorosos. Né? Pelo menos comigo, assim. A casa me traz... Não sei. Eu me sinto em casa lá. É impressionante como eu me sinto, assim, à vontade. Como se eu estivesse em casa. É uma coisa de louco. Né? A outra casa que eu achava... Eu achava, né? Quando era anterior, eu achava muito bonito. Era o Café Fotô. Né? É uma casa bacana, mas que tinha bastante saída. É uma casa muito bacana. O Bahamas é muito bem falado aqui em São Paulo. Todo mundo fala do Bahamas e do Bamboa. Né? Que falam que são casas legais, divertidas. Né? Para trabalhar. Uma casa rotativa, na minha opinião, é o casarão. Quase... As minhas têm muito preconceito. As minhas que trabalham em casa grande têm muito preconceito. Eu percebo isso, de falar do casarão. Mas eu percebo que muitas que criticam, a maioria, às vezes, vão pra lá. Porque sabem que lá é uma... É um escape. De sentido, assim, cara, eu preciso de uma coisa muito rápida. E aí, acabam indo pra lá. Né? Então, questão de rotatividade, acho que o casarão é muito bacana. Qual outra casa? Tem a Liberal. Né? A Liberal também é uma casa bacana. Né? Só não sei o fluxo, gente. Muito bem da Liberal, que eu fui uma vez, assim. Mas, assim... Eu só tô te falando os nomes, tá? Hum... Deixa eu ver se eu... Tem mais... Tem muita... Vou falar aqui pra vocês, gente. Vou falar pra você que é de fora. Aqui em São Paulo, existem N casas. Cês não tão entendendo. Tem muita boate aqui em São Paulo. Muita. Então, essas são só alguns nomes, que são mais falados entre as meninas. Mas não são as principais. Existem várias casas pequenas. Existem outras casas que... Tipo, tem muitas. E fora essas, ainda tem site, tem outras opções, tem outras coisas, tem outras coisas. Enfim. Mas, assim... Eu só... O contexto geral, de verdade, que eu queria passar pra vocês, que a melhor casa é a casa que te mais... É que te mais... A casa que mais deixa você confortável, que mais traz faturamento, que você percebe. Mas eu vou dar uma dica final pra vocês que estão aqui ainda. Que... A dica é o seguinte, gente. Não fique muito tempo numa casa só. Eu fiz isso. Caí na burrice de me acomodar numa casa só. Por tanto que eu me sentia confortável lá. Mas isso não é bacana. Porque você deixa de ser... Como é que é a palavra? Novidade. Você deixa de ser novidade. Aí acaba com o quê? Estaciona um pouco. Se você tá percebendo que tá estacionando muito o seu trabalho, que você não tá conseguindo trabalhar muito, talvez seja a hora de você trocar de casa um pouco. Então, o ideal é que você fosse uma semana em uma, uma semana em outra, outra semana em outra, outra semana em outra. Vai pulando de galho em galho, já que existem várias, vai... Cada semana você fica em uma. Essa dica é uma dica que pode te ajudar bastante. Porque você não fica na mesmice, não fica acomodada. Isso faz você se motivar... Assim, te motiva a querer trabalhar. Porque às vezes quando a gente tá numa casa só, a gente se acomoda, faz amizade, quer ficar conversando com a amiga, esquece que tem cliente lá, a gente fica conversando papiando, papiando, papiando. E até esquece. A hora passa e fala assim, nossa, eu nem trabalhei. Fiquei só conversando, batendo papo, porque aí você cria uns vínculos de amizade. De certa forma, você acaba conversando com uma, com outra, com outra. Enfim. Já, inclusive, eu tenho um vídeo falando de vínculo de amizade que não é tão positivo, porém, acaba acontecendo, como já aconteceu comigo várias vezes. Então, essa é a dica que eu tenho pra vocês. Espero muito que tenha ajudado vocês, de certa forma, que possa te ajudar aí. Tá bom? Bom, se ajudou, eu peço por favor que vocês deixem o like, compartilhem com a sua amiga. Gente, me ajuda muito o canal a crescer, a chegar aí mais pessoas. E essa é a minha intenção, chegar, 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 pra lá na frente eu conseguir, de repente, mudar um pouco essa visão tão de túnel, né? Visão de túnel de que nada pode dentro dessa profissão. Não pode falar, não pode comentar, não pode isso, não pode aquilo. Então, se você me ajudar com um like, que não custa nada, pra mim custa muito a chegar ali na frente e poder ser voz para nós, acompanhantes, garotas, que trabalhamos com isso. Tá? Então, eu peço pra vocês o like. E outra coisa, quer marcar uma mentoria comigo? Gente, a minha mentoria... Cara, se você é uma pessoa que tá se sentindo perdida, sua autoestima tá ali embaixo, teve um relacionamento frustrado, né? Não tá autoconfiante, não se sente segura. De repente, não sabe nem que roupa usar, não sabe nem como falar, abordar, agir, não sabe nada disso. Cara, cheguei agora, não sei nada. Você quer instrução? Quer acompanhamento, né? Eu posso fazer isso por você, por chamada de vídeo. Eu, você, você e eu. É mentoria individual. Onde as dicas, gente, ela é individual. Porque o que eu passo pra você não é a mesma que eu passo pra aquela. Porque cada pessoa tem um perfil e potencial. Deixa eu analisar o seu. Confie em mim. Eu vou mudar, entendeu? Confia. Confia porque eu tenho transformado muitas pessoas. E eu acredito plenamente nesse potencial, nesse trabalho incrível que tem sido feito em cada atendimento que eu tenho feito. Acredita que eu posso mudar, pelo menos um pouco, pelo menos pra você se tornar uma empreendedora da noite. Tá bom? Quer me seguir lá no Instagram? Arroba Tatá Velasquez. Tá aqui na descrição desse vídeo. Eu espero você. Tá? E quer entrar no meu grupo? Também tá fixado aqui nos comentários. Eu abro sempre de segunda e terças-feiras. E é isso, gente. É isso. Espero que tenha ajudado vocês. Ó. Um meu beijo pra vocês e meu abraço. Adoro vocês. E até o próximo vídeo, hein? E até o próximo vídeo.